Música Muito bom, hoje vamos falar sobre Purim e vamos falar sobre a essência da guerra contra Amalek e esse que ama Israel teve muitos inimigos durante toda a sua história em cada geração, em cada geração se levantam inimigos mas tem um destaque especial Amalek e Amman Benamedat, seu descendente Amman que existe uma mitzvah de lembrar constantemente o que fez Amalek o que queriam falar e tem um destaque especial negativo tanto Amalek como Amman e por que isso? qual é a diferença entre eles e outros inimigos? primeira pergunta vamos fazer algumas perguntas eu tenho em mãos o livro Matoucaor vamos ter um pouco de paciência hoje está certo? vamos na guerra o trecho que a gente lê em Prashat Zahor que a primeira guerra que fez Amisrael com Amalek no deserto teve duas guerras com Amalek um ano começou quando saíram do Egito depois de criat Yamsuf depois de abrir um mar vermelho depois de atravessar um rio perdão, mar vermelho e uma no final dos 40 anos na primeira guerra Zahor que a gente lê no Shabbat anterior então Moshe disse para Joshua mahar amanhã você vai na guerra escolhe pessoas eu vou ficar em cima do monte rezando por que disse amanhã? por que empurrou a guerra para o dia seguinte? por que não fez a guerra hoje? primeira pergunta Joshua faz conforme Moshe indica mas diferente que em todas as guerras que inclusive Moshe fez Moshe estava com Hur o seu sobrinho e Haram seu irmão para segurar nas mãos de Moshe Moshe rezando e quando Moshe levantava suas mãos Amisrael ganhava por que? porque a Amisrael olhava que Moshe rezava para Hashem então fortalecia sua fé e ganhava por que precisava fortalecer a fé nesta guerra mais que nas outras? não encontramos que Moshe fez essa mesma atitude em outras guerras na sequência está escrito suas mãos foram emuná o que quer dizer emuná? quer dizer que rezou mas qual é o sentido da palavra suas mãos foram de fé de fé emuná que é fé depois que Yoshua dobra a Amalek não vence 100% vem Hashem através de uma ordem diz para Moshe diz para Yoshua que todo sov zikaron ba-sefer que macho em re existe uma mitzvah de apagar o nome de Amalek inclusive está escrito que o trono de Hashem nos próprios versículos que yada al-kesca chevoa a Hashem Amalek que é um lamento que Hashem tem uma merchama em uma guerra contínua com Amalek até o final dos dias que o nome dele não está íntegro e seu trono que viajou não está íntegro até que não desapareça Amalek da fase da terra e por que temos essa guerra até hoje e qual é a guerra na sequência estou fazendo perguntas está certo só para entrar na questão da essência aqui do problema de Amalek em Prashat você pegar você pegar um arqui assassino o maior ditador do mundo escolhem qual vocês quiserem que matou milhares de pessoas e você diz sabe que o cara não é temente a Deus esse é o problema dele que não é temente a Deus porque foi frisado no versículo que esta característica da Amalek para responder todas as perguntas diz Ravijes que levem o seguinte presta atenção e aqui passamos para a história de Purim como a Amalek despertou o interesse tanto da Rashveros como dos outros governantes que tinha está certo que a Rashveros reinava sobre todos os estados e todas as províncias e todos os países que tinha na época mas em cada país tinha sua está certo ele reinou no mundo inteiro 127 nações que tinha na época porém cada país tinha sua uma certa autonomia tinha certo imposto mas tinha certa governabilidade como Amalek consegue convencer todo mundo na verdade ele mandou uma carta assim está escrito no Midrash Rambah chamou todas as nações do mundo que diz os chefes das nações e ele quis jogou a ideia vamos acabar com o povo de Israel assim disse Amalek os próprios os próprios chefes das nações disseram quem é este maluco que está dando essa ideia o povo de Israel representa a Deus aqui na terra e eles receberam a Torá e alguém que quis já no passado quiseram se levantar contra Israel como por exemplo o Paraó como por exemplo o Sanjeri assim eles falam e eles não existem mais quem é o tonto que quer fazer isto assim responderam unanimemente todos todos para para quando mandaram as primeiras cartas mas Amal como Amal e esperto Amal disse olha os sabios das nações sabiam a verdade mas chega Amal e ele esfría este entusiasmo ou este medo vamos dizer assim este medo que tem de Deus de Israel e ele diz olha todos aqueles milagres que vocês ouviram que acabaram com o Paraó e acabou com o Sanjeri e acabou com o Deus deles cabiajol ficou velho areveio Nebuchadnezzar e destruiu o templo ele já está sem força prova é que estão todos espalhados aqui nas terras eles já perderam a terra santa perderam o primeiro Betamigdash estamos falando que o período do milagre de Purim era entre a primeira destrução e o segundo a construção do segundo templo quando Amal alegou isto todo mundo concordou eu estou cortando e ele se vamos analisar um pouco o texto que ele escreve para incentivar e como ele tira do contexto os milagres acontecidos com Israel durante toda essa história até esse momento veja ele diz assim eles começam a falar mal do povo falar mal de Hashem e do povo ele fala assim veja aquele coitado de Paró desceram em Mitzray Paró abriu as portas para eles convidou eles a estarem alimentou eles durante os anos de fome e depois o que aconteceu na hora de sair disseram que iriam sair pegaram coisas dele pegaram despojo saíram deixaram não deixaram nada a Mitzray e não voltaram mais e deixaram Paró na mão vocês estão vendo como tira do contexto Paró o Tzadik a Mitzray na sequência ele diz olha quando ele considera alguns dos milagres que teve o povo de Israel ele não chama isto de milagres ele diz assim alguns ele explica como bruxaria ele diz quando Paró viu que eles estavam fugindo ele juntou mas tinha lá o chefe deles que era Moshe certo que com bruxaria pegou uma vara e começou e de repente secou o mar e todo mundo entrou e eu não sei como passaram e eu não sei e o Midrash repete várias vezes que Amand disse cada vez que ele não sabia algum fato explicá-lo ele diz eu não sei cientificamente não está comprovado não sei e aí depois na sequência ele diz que Amalek o primeiro que foi fazer guerra que ele fez foi fazer guerra com o povo e aí que veio o Moshe colocou um aluno dele o Yoshua certo que ele é um cara cruel e um assassino e não tinha piedade certo e eu não sei quantas pessoas eram aqueles do exército e que tipo de bruxeria eles fizeram e eu não sei com quantas e eu não sei qual é o tipo de bruxeria que usaram e eu não sei como foram mortos meus ancestrais e assim por diante e ainda ele continua contando que este Yoshua na sequência depois do falecimento do Moshe entrou na terra de Isseret expulsou todo mundo da terra e não teve piedade e matou todo mundo e eu não sei o que fizeram com Sanjerif eu não sei eu não sei eu não sei e tinha depois um rei chamado Shaul que ele foi o primeiro que fez a guerra contra os descendentes Amalek e acabaram matando Agag e acabaram matando todo mundo e eu não sei está certo e assim até que veio o Nebuchadnezzar e queimou o Betamigdash deles então agora eu aconselho a se desfazer de isto presta atenção Haman sim mas em síntese o corte podiam falar uma hora dessa carta que ele mandou Haman ele destaca os milagres que Amistrael teve durante a história e ele concorda e confessa que não sabe como foram feitos mas de qualquer modo ele diz mesmo que eu não sei mas ele não reconhece que aqui tem uma força superior que aqui teve um milagre através de alguém que é Hashem o Deus de Israel porque ele não quer saber de Deus de Israel essa é a essência de Amalek ele prefere Amar prefere dizer não sei aconteceu alguma coisa eu não sei exatamente o que mas não reconhecer que existe um Deus que existe alguém com uma potência um poder especial que ele que direciona e dirige o mundo então Amalek não veio apenas guerrear contra Am Israel físicamente ele veio também espiritualmente guerrear qual é a bandera de Amalek a bandera de Amalek que é que virá em não reconhecer a Shem e isso que diz a Torá que Amalek loyere lokim não era temente a Deus que significava temente e isso que provocava que seja tão cruel assim sair enfrentar o povo de Israel escolhido e nós sabemos que Amalek veio como diz a Torá a primeira vez teve refião da Torá teve refião teve fraqueza no nível espiritual da fé e por isso entra Amalek como Midrash diz então quando você precisa soldados para guerrear contra um tipo de guerra você precisa de Tzadikim de Murim e como você sabe quem são Tzadikim pode aparentar Tzadik mas não é Tzadik tinha um teste no deserto qual era o teste o teste era o man o Tzadikim o man caia na porta da tenda então por isso Moshe disse para Joshua amanhã amanhã você escolhe as pessoas para ir contra a guerra porque amanhã porque você vai ver quem é Tzadik e por isso que nesta guerra especificamente precisava uma lembrança de Moshe rezando com as mãos erguidas para o céu para indicar que a guerra aqui é na fé na Kadosh Baruch que quando a fé vai ser mais palpável e mais sentida e mais no sentimento do Yudi dos guerreiros iam vencer esta guerra e esta guerra é continuar meus caros amigos até hoje toda todo esse pensamento toda essa influência até hoje continua se tem um terremoto como se explica olha tem as placas embaixo da terra se mexem tem um terremoto e cadê Hashem alguém pensou nisso tem um terremoto por que não fazem assim por que fizerem assim cadê a informação cadê o serviço secreto cadê as bombas cadê de uma forma individual e a nossa de uma forma de comunidade e uma forma de povo tudo 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 é Hashem e essa que entrou dentro também dentro de nós infelizmente então quanto por isso que até a vinda do Mashiach e isso que nós rezamos que o nome de Hashem seja íntegro que não tenha dúvidas quanto mais fortalecimento da fé que a gente vai ter mas estamos vencendo a Malek esta nossa mensagem para este Purim guerra contra Malek guerra contra Aman se faz desta forma que não existe acaso não existe coisas naturais toda a natureza é Hashem está escondido que tínhamos um belo Purim e que esse aprendiz que a gente reflita sobre esse assunto nos dias e quando a gente tem que é como milagre se revela depois e isto que vai conterce a e aí